Isso foi meu A minha piada e eu lido outra vez Depois meu não entrou, tentando invadir Os anos no meu aniversário, só no meu aniversário Não me assustar, a mamãe está aqui Vem que eu te protejo, não deixo de sonhar demais Eles nunca acertam o nariz, jura minha mãe E não é só as queridas Isso é cabelo? Lutar, lutar é inútil Eu sei porque isso aqui, eu não tenho medo de você Cadê a mochila? Eu escondi, num lugar onde você nunca vai achar Tá ali atrás, tá? A-A-A-A-A-A! A-A-A-A! Pode-me dar o seu filho, que eu vou esquecer Mostra-me lá O filha é só ela! O filha é só ela! É! É, eu, 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 eu! É, eu, 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 eu! Eu, 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 eu vou pegar ela! Vô, eu, 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 eu! São nunca um lugar ensolarado, num mar em caminho do hotel Que eu mais escolhemos, por algo que se tem Mas aqui a luz está tremendo, chega aqui, veja o meu lugar Sim, é que nos temos em ti, estou de ver Nunca enxergando as coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas, é você A luz A luz das estrelas, é você E aí